Olá, eu sou Rebeca Chuaire, eu vim aqui ao shopping fazer compras, um presente de aniversário. A classe média ajuda sim, porque tem toda oportunidade de estudo, de influências, e acabam não aproveitando isso por um momento. E acho que autoridades podiam ajudar melhorando as políticas sociais, políticas públicas, porque é o que precisa mesmo, nossas políticas ainda não são tão boas, tanto é que ainda tem muita diferença social. Olá, eu sou a Gislaine Fernandes, sou advogada e vim aqui encontrar meus pais. Eu concordo em parte que a classe média sustenta o tráfico de drogas afinal da consumidora e o mercado é movimentado pelo consumidor, então quem compra movimenta a máquina. Bom, é investir em educação e combater também com força policial, mas uma força policial se enche dos seus limites e também dos limites da lei. Eles não podem torturar para conseguir já atingir os seus objetivos, afinal o bandido e polícia se tornam a mesma coisa nesse ponto. Olá, eu sou o Tadeu Alen Castro, sou estudante de Direito e vim aqui no parque shop comprar um tênis. Eu acho que o filme traz uma realidade diferente, que muita gente não tem essa noção e eu acho que é interessante isso, que causa impacto na sociedade, que muita gente não tinha essa noção. Eu concordo com o filme, eu particularmente concordo com o filme e o que eu acho que as autoridades podem fazer é investir em educação, lazer, trazer informação para a população, principalmente a mais carente, e dar oportunidade para eles e é isso aí, cada um fazer a sua parte. Olá, eu sou o Gabriel Santos e estou aqui no parque shopping acompanhando minha mãe. Eu não acredito na polêmica, acredito que isso é verdade. O cara que compra a droga, ele financia toda essa matança. As autoridades podem fazer agindo na origem, agindo de onde a droga vem, como é que ela chega no morro. Assim ela pode evitar um 80% de toda a violência. Oi, eu sou Maria Victoria, da Alemanha, tenho 24 anos e sou estudante. Na verdade, eu não sei falar porque eu não tenho nenhum contato com tráficos, traficantes, então eu não sei. Porque eu sei que na Europa, principalmente na Alemanha, é diferente porque não tem tantos traficantes como aqui. Oi, eu sou a Renate, sou operadora comercial aqui em Brasília, nasci em Porto Alegre. Vou passear hoje no parque shopping com a minha sobrinha, que veio de Porto Alegre também. Eu acho que é super, assim, está super em alta e tem que ser discutido sempre, porque é uma verdade. Eu acho que realmente é a classe média que sustenta, porque bem ou mal são os fininhos de papai que geralmente acabam mantendo os traficantes e proliferando também, né, com tudo isso.